Já tá graçando, vai! Foi! Foi Dudinha dominada, pontuando, pontuando, as irmãs letrárias vem lançando um jeito novo, joga o disco alto, e lança quinta e oito, e lança quinta e oito, vai! Foi! Vai! 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 O bonde das atletinhas é a nova sensação, e pra começar a chamar, a marido pesou com o peso no chão, vai! Com o peso no chão, vai! Com o peso no chão, vai! A pedido dos novinhos, ela vem representando, vem se adora, vem se adora, vem se adora, vem se adora, vem se adora. Com o peso no chão, vai se adora, vem 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 Tinha até a nova sensação E pra ir, pra começar a chão Amarindo o peso com o peso no chão Vai! Colo o peso no chão Vai! Colo o peso no chão Vai! A pedido do novinho Ela vem representando Desde as horas do alto Ela vem saltando Vem cantando A Duda que se mete Ela vai te hipnotizando Vem Dudinha, a mão em nada Vem voando Todo ano, as irmãs entraram e a vem lançando um jeito novo Joga o disco no ar e lança trinta e oito, lança trinta e oito O chão vai tremer, o bicho vai pegar Isabela vai travar e Bianca vai puxar Pode ser São Paulo, Curitiba, Maringá Seja onde for, elas não podem parar Com o grito da galera, as coques vão ganhar